E aí meu querido, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, trazendo ótimos conteúdos para todos vocês. E neste vídeo nós vamos falar de um assunto específico. Novo cartão do Bolsa Família em 2023. Quem vai receber o novo cartão? Quando você receberá esse cartão na sua casa? Como ele vai chegar até você? Vai ser por correios? Você vai ter que ir buscar? Como será? Outra coisa, os cartões antigos, eles ainda irão funcionar? Qual as novas funções do novo cartão? Todos esses detalhes em um único vídeo. Eu só peço, assistam até o final. É novo, é nova? Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira bem clara, bem segura e bem simples. Outra coisa também, está vendo aqui? Esse é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família. Vou deixar na descrição deste vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para vocês também fazerem parte. Pois bem, prestem muita atenção. Novo cartão do Bolsa Família vem dando o que falar. Ele terá uma nova função e benefícios da poupança também serão depositados e as pessoas poderão movimentá-la. Saiba bem detalhar de como isso vai acontecer. Pois bem, se você é uma das milhões e milhões de famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família, vocês também terão direito sim ao novo cartão. O cartão que vocês usam para receber o benefício vai passar por uma mudança tremenda. Jefferson, eu não tenho nenhum cartão. Melhor ainda que você passará a ter um novo cartão. Pois é, e quem já tem aquele cartão, saiba que ele vai passar por uma mudança grande e vai deixar ali o cartão mais estiloso, mais moderno. Isso mesmo. Além de mudar a cor do cartão, além de mudar ali o jeitinho do cartão, pois é, ele vai vir com uma nova função que vai facilitar ainda mais a vida de todos os beneficiários do Bolsa Família. E é aí onde você deve estar curioso para saber mais novidades a respeito deste novo cartão. Sem falar que eu sei que vocês estão com muitas dúvidas em relação a quem vai receber este novo cartão. Como você vai pegar esse cartão em suas mãos? Como ele seria? Não é isso que você está perguntando? Pois bem, fugiu aí, vazou uma mensagem, uma foto, mais ou menos dizendo como seria o cartão. Olha aqui abaixo. Essa seria a imagem do novo cartão. Mas como eu sempre falo, vamos aguardar esse cartão ser liberado, esse cartão começar a ser entregue. Para depois nós confirmarmos para ver como vai ser o jeito desse cartão. Mas algumas coisas nós já sabemos porque a própria Caixa Econômica já divulgou como seriam esses novos cartões, quem iria receber, alguns detalhes que nós vamos verificar agora. Então eu já peço, prestem muita atenção e assistam o vídeo até o final. Vejam aí na tela, vejam só. Pois bem, meu amigo e minha amiga, prestem muita atenção nesses detalhes. Primeira pergunta, o novo cartão já está confirmado que teremos esse novo cartão? Sim, a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, ela confirmou que os beneficiários de programas sociais com o Bolsa Bolsa Família, como o Bolsa Família, receberão um cartão que terá uma nova função e mais cinco benefícios nesse mesmo cartão. Pois é, olha aí esse outro slide. O novo cartão do Bolsa Família. Quem vai receber este novo cartão? Vejam só, o governo já começou a enviar esse cartão, mas ainda não chegou para ninguém. A previsão é de que todos os beneficiários do Bolsa Família tenham acesso ao novo cartão com a função de débito, mas a distribuição será feita de forma gradual e aos poucos. Ou seja, nós temos que prestar atenção em dois pontos aqui nessa primeira pergunta. Primeiro ponto, que o cartão já começou a ser enviado, beleza? Segundo ponto também de extrema importância, ele terá uma nova função, função de débito. E a terceira, o terceiro ponto aqui, bem importante, ele será entregue a todos os beneficiários do Bolsa Família de forma gradual. Ou seja, aos poucos o governo vai fazendo essa entrega. Porque se ele fizer a entrega de uma só vez vai congestionar todo o sistema. E nós sabemos que o governo vai depender da Caixa Econômica, vai depender também dos correios para que seja feita essa entrega. Outra pergunta aí abaixo. Como você vai solicitar o novo cartão do Bolsa Família? Que várias pessoas me perguntam, Jefferson, eu quero esse novo cartão. Como é que eu faço para solicitar? Vejam aí o que disse a própria Caixa. Uma das vantagens da implantação do novo cartão em 2023 é que os beneficiários não precisam se preocupar em tomar nenhuma providência para adquirir. Ou seja, não precisa você ir no CRAS, não precisa você ir na Caixa. E eles continuam, o governo federal irá enviar o novo cartão. Para o endereço cadastrado na base de dados do Cadastro Único. Por isso, é importante que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único, informando qualquer mudança de endereço ou contato correto. Assim, será possível garantir que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que as famílias possam usufruir dos benefícios da nova função. Então, muito importante, preste atenção, não há necessidade de você ir até o CRAS. Não. O governo fará a entrega até você. Jefferson, mas como ele vai saber onde eu moro? A própria mensagem da Caixa já confirmou que eles irão pegar ali os dados, os seus dados do Cadastro Único e vão ver o seu endereço, o seu número de telefone. Jefferson, eu mudei de endereço. O que é que eu faço? Vá no CRAS e atualize o seu endereço. Ponto final. Outra coisa também que eu sei que vocês vão me perguntar. Jefferson, nós vimos aí que o governo vai fazer essa entrega, mas onde eu moro não passa nenhum carro. Não passa nenhum carro ali dos Sedex, dos Correios. Como é que eu vou receber? Nós não temos ainda essa informação. Mas se acontecer da mesma forma que aconteceu com o cartão do Auxílio Brasil, se porventura os Correios não achar onde fica o seu endereço, pode acontecer duas coisas. O cartão vai ficar na sede do Correio da sua cidade, da cidade que você mora, ou então eles enviarão para a Caixa Econômica Federal. Pode acontecer essas duas hipóteses, certo? Agora vamos para esse outro slide. O que acontece com o cartão do Auxílio Brasil? Boa pergunta e ainda eu vou alongar. O que acontece com o seu cartãozinho verde do Auxílio Brasil e aquele cartão amarelo bem antigo do Bolsa Família? Olha o que a Caixa respondeu. Enquanto o novo cartão do Bolsa Família não chega às mãos dos beneficiários, o cartão antigo do Auxílio Brasil continuará funcionando normalmente para o saque do benefício. É importante que os beneficiários utilizem o cartão com responsabilidade e sigam as orientações do programa para evitar fraudes e garantir o acesso aos serviços oferecidos. Então presta muita atenção agora. Se você tem o cartãozinho verde, o cartão antigo do Auxílio Brasil, e se você tem aquele cartão amarelo lá de antigamente, eles continuarão valendo até você receber este novo cartão. Entendido? Próximo slide. Benefícios do novo cartão do Bolsa Família. Então quais são os benefícios que esse novo cartão vai proporcionar para vocês? Primeiro deles, o novo cartão do Bolsa Família contará com chip. Então isso dificulta a clonagem do seu cartão. Segundo ponto, o novo cartão será vinculado a uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Aquela famosa conta do Caixa Tem. Então o seu novo cartão será ligado automaticamente com essa conta. Então vamos dizer que você recebeu o seu Auxílio Brasil, o seu Bolsa Família, o seu valor lá na conta do Caixa Tem. Você com o seu cartão do Bolsa Família, você vai poder comprar algo e vai ser descontado automaticamente da sua conta do aplicativo, para não haver a necessidade de você retirar esse valor. Compreendido? Terceiro ponto. Benefícios da poupança, que é aquele aumento. Vocês sabem, se você deixar o seu dinheirinho lá, ele vai rendendo. Então esses são um dos benefícios se você tiver esse cartão e o dinheiro estar aí ali na poupança. Quarto ponto, saldo pelo aplicativo. Como eu havia dito para você, o dinheiro do seu Bolsa Família cai lá no aplicativo do Caixa Tem e você poderá utilizar o cartão como uma forma de débito lá na caixa, na boca de um caixa ou em um supermercado, alguma coisa desse tipo. Certo? E o quinto ponto, ele poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão. Certo? E outra coisa, ele terá a função débito. Você chegou lá no supermercado, você tem dinheiro na sua conta do Bolsa Família. Você chega lá e diz, olha, passa aqui no débito, porque é descontado na hora. Entendido aí? Vejam esse outro slide. Qual a nova função do novo cartão? Nós já falamos aqui, não é? O cartão terá uma nova função de débito. Com isso, trará mais praticidade e segurança para os beneficiários do Bolsa Família. Pois não será mais necessário enfrentar filas nas agências bancárias para sacar o dinheiro. Pois os beneficiários poderão realizar suas compras em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão. Compreendido, meu amigo? Compreendido, minha querida amiga? Agora volte aqui para mim. Preste atenção. Jefferson, qual será o dia que nós vamos receber esse novo cartão? Não se sabe qual o dia exato. Um dia ele vai chegar na sua casa. Entendido? Outra pergunta que eu sei que vocês vão me fazer. Jefferson, se o cartão não chegar na minha casa, onde eu vou pegar ele? Existem algumas possibilidades. Você poderá pegá-lo. Ainda não temos essa informação. Mas se manter da mesma forma que aconteceu com o cartão do Auxílio Brasil, se porventura não chegou na sua casa, você poderá, preste atenção, ir na agência da Caixa, ir também nos correios verificar se esse cartão voltou ou se o correio entregou lá na Caixa Econômica. Compreendido aí, meu amigo? Compreendido aí, minha querida amiga? E outro assunto importantíssimo. Jefferson, eu tenho que fazer algum cadastro para receber esse novo cartão? Não. Não será feito nenhum cadastro. Vocês receberão de forma automática. E eu acredito que a pergunta mais crucial, na realidade não é uma pergunta, é uma orientação. Então, a Caixa Econômica Federal, os correios não vão pedir o seu cartão nem a sua senha. Tomem cuidado com isso. Se vocês receberem alguma ligação dizendo, olha, aqui é da Caixa, me dá a tua senha. Não passem a sua senha para ninguém. Porque a Caixa Econômica Federal já informou que não pede a senha de cartão, não. De maneira nenhuma. Compreendido aí, meu amigo e minha amiga? Entendido? Então, eu já peço com enorme carinho. Deixa o teu like, compartilha com todo mundo e vem fazer parte da nossa família ativando o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.